Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, sempre sejam louvados. A paz de Cristo, meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos mais uma vez a esse momento de experiência com o amor de Deus por meio da Santíssima Virgem Maria. Nosso programa, Rosário de Maria, hoje segurando nesse Rosário da Santa Mãe de Deus, vamos nos unir a ela e pedir a ela todas as graças para vivenciar intensamente esse mês de Maio, esse mês de Maria, esse mês da Mãe, esse mês maravilhoso, esse mês do Misericórdia Brasil, que você vai participar conosco lá no Centro de Eventos, momento de experiência profunda com o amor de Deus. Amanhã nós estaremos juntos lá no Centro de Eventos. Meus irmãos, nesse mês de Maio, eu quero refletir com vocês a oportunidade que nós temos de nos aproximar mais de Deus por meio de Nossa Senhora. Na quarta-feira nós meditávamos sobre Filipe, que tinha um desejo de ver a Deus, São Filipe, que celebramos na quarta-feira. Pois hoje nós estamos, vamos meditar nesse desejo de ver a Mãe, porque ver Maria é encontrar com aquele que está sempre com ela, que é o próprio Deus feito homem. É maravilhoso você ter uma intimidade com a Santíssima Virgem. Ninguém tem tanta intimidade com Jesus do que aquele que por meio de Maria se aproxima dele. Porque nunca ninguém nessa terra teve e nem terá mais intimidade com Jesus do que Nossa Senhora. Nem o anjo mais alto, nem o serafim mais alto tem uma intimidade com Jesus como Nossa Senhora. Se aproximar de Nossa Senhora significa aquecer o nosso coração e se inflamar de um desejo apaixonado por Jesus. Por isso não tenha medo de amar Nossa Senhora. Não tenha medo de conhecer mais, se aproximar mais dessa mãe. Você e eu precisamos de mãe. Nós precisamos de um apoio materno, dessa delicadeza feminina, desse cuidado, dessa ternura de Nossa Senhora para nos ajudar a carregar a cruz de Jesus. Nós somos outro Cristo pelo batismo. Nós devemos também passar pelo nosso Calvário, passar pelas noites escuras, pelos vales tenebrosos, como diz o Salmo 22, mas o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele nos deu um apoio, Ele nos deu um amparo de mãe para que possamos atravessar o Calvário como Jesus atravessou com a ajuda de Maria. Por isso, nada nos faltará, porque o Senhor nos dá esse instrumento de auxílio. Como diz no Gênesis, o Senhor viu que Adão estava sozinho e deu para ele um auxílio adequado. Deu a ele uma mulher, pois o Pai viu que o novo Adão também precisava de um apoio dessa nova Eva para cumprir a sua missão. Só que Deus, diz em Romanos 8, colocou Jesus para nós como primogênito de uma multidão de irmãos. Jesus é o nosso irmão mais velho. Então, nós somos filhos do mesmo Pai e da mesma Mãe. Nós somos outro Cristo, corpo místico, filhos do mesmo Pai e da mesma Mãe. Eu e você também precisamos de Maria. Esse mês é o mês de você se aproximar como nunca de Nossa Senhora. Se você não tem rezado o seu terço, comece, comece hoje. Não deixe para amanhã. O mundo está muito mal e sem o auxílio do céu nós não conseguiremos. O rosário é a arma que Deus deu por meio de Nossa Senhora para estarmos acorrentados a Jesus. Comece hoje, ao terminar esse programa, a rezar bem rezado esse rosário. E reze colocando todas as suas preocupações, tensões. Nós saímos aliviados depois da oração do rosário, porque entregamos tudo nas mãos de Jesus por meio de Nossa Senhora. É ela que entrega tudo a Jesus. Vou contar para vocês um fato que aconteceu no mês de maio. Um santo chamado São João Maria Vianney, o nosso cura dares, né? Padroeiro dos parocos antes. E hoje em dia foi proclamado por Bento XVI padroeiro de todos os sacerdotes. Um padre que era chamado burrinho, porque não conseguia aprender o latim e algumas outras coisas. O bispo ordenou, porque ele rezava muito, era muito santinho, mas achava que ele era burrinho, colocou ele lá numa aldeia no fim do mundo, em Arnes. Uma aldeia que estava entregue às, vamos dizer assim, às baratas e às moscas, né? Todos vivendo uma vida de pecado. Os bordéis, os bares, tomando conta. São João Maria Vianney lutou. Acordava bem cedinho, rezava o rosário inteiro por aquela cidade. E depois visitava as casas, chamando para a missa. Começou só aquelas senhorinhas a vir. E ele, na homilia, começou a falar mal dos bordéis, dos instrumentos de pecado, dos bares que levavam ao pecado, as danças que levavam ao pecado. Falava duro no altar. E quando chegava na confissão, era doce como uma mãe. E ele foi atraindo multidões que vinham para a missa e queriam depois se confessar com ele. Tinha essa experiência da misericórdia de Deus. Ao ponto que começou a vir gente de longe, bispos e até cardeais, vinham de outros países se confessar com esse padre que era chamado Burrinho. Aliás, uma experiência que ele teve, ele, triste, desanimado pela sua ignorância, ele viu uma vez no chão um queixo de mula seco, morta ali no chão. E ele começou a sorrir, sorrir. E depois perguntaram por que ele disse, porque me veio essa meditação. Se Sansão venceu quantos inimigos filisteus, mil inimigos filisteus, só com uma queixada de mula, conta a Sagrada Escritura, e ele diz, o que Deus não faz com a mula inteira? O que Deus não pode fazer comigo? Os instrumentos mais fracos podem ser usados para muitas graças de Deus. E nessa humildade, de fato, ele foi um instrumento grande de Deus. Vou contar um fato que aconteceu para nos ajudar a viver bem o mês de maio. São João Maria Vianney tinha um dom, chamado dom de ciência. Ele conseguia ler as consciências das pessoas, muitas vezes na confissão, as pessoas vinham contar os pecados, e ele já dizia antes os pecados, porque Deus iluminava e mostrava. E, portanto, aconteceu que uma senhora estava muito triste e chorosa, caminhando, chorando, passou pelo santo. Por quê? Porque o seu marido tinha morrido. São João Maria Vianney, com a luz do Espírito Santo, disse para ela, Minha senhora, não se desespere, porque o seu marido está salvo, mas ele está no purgatório, reze por ele. Aí ela custou para acreditar. Por quê? Mas o meu marido se matou, ele se jogou da ponte. E São João Maria Vianney, iluminado pelo Espírito Santo, disse, mas entre a ponte e o rio estava a misericórdia de Deus. porque naquela época nem celebrava missa quando a pessoa se matava, porque a matéria é grave e pode ser que seja ou não pecado mortal, né? Depende do grau de consciência que a pessoa tinha, mas é um risco grande da pessoa perder a sua salvação. Por isso nem celebrava missa, mas o santo disse, entre a ponte e o rio estava a misericórdia de Deus. O que aconteceu? Ele explicou. Era mês de maio e ela rezava muito pela conversão do seu esposo, mas ele com o coração endurecido não mudava de vida. Aconteceu que durante o mês de maio, como costume antigo, ela fez o altar para Nossa Senhora, o altarzinho com uma imagem da virgem, com um jarrinho de flor e colocava, todos os dias fazia um momento de oração e colocava flores ali, cantava e rezava para Nossa Senhora. Uma vez o seu esposo viu de longe ela honrando a Santíssima Virgem. e nesse momento ele se tocou, foi tocado pela graça, se abriu a graça de Deus e de longe, vendo a esposa colocando as flores, disse, Mãe Santíssima, converte o meu coração, me leva para Jesus, para os mandamentos de Jesus, muda a minha vida. Ele fez uma prece, sincera, de longe. e por causa dessa oração que ele fez, revela São João Maria Vianney. Na hora que ele se desesperou, por causa também da vida de pecado, dos erros dele, amarrou uma corrente ou uma corda, não sei ao certo, nos seus pés e numa pedra muito pesada e se jogou no rio. Por causa dessa oração que ele havia feito, no momento da queda, ele teve uma profunda contrição, um grande arrependimento e uma dor de todas as vezes que ele ofendeu a Deus. Ele sentiu arrependimento do que ele estava fazendo, que era o suicídio, e também de todos os erros da vida dele. E ele ali brotou como que um clamor de misericórdia para o céu, para Jesus e para Maria. E por isso ele conseguiu a graça da salvação. Vê, meus irmãos, por causa de uma simples oração, umas flores que essa senhora colocava no mês de maio para honrar a Virgem Maria, ela conseguiu a salvação do seu esposo. Por isso, nesse mês de maio, é um mês de flores, é um mês da primavera, é um mês das mães, se aproxime da mãe do céu. Ela pode trazer nesse mês e talvez no evento Misericórdia Brasil, a conversão para o teu esposo, para o teu filho, para a tua filha, para a tua esposa, para alguém da tua família, o teu pai, a tua mãe, seja lá quem for, um amigo, para o teu próprio coração. É um mês de muitas graças por meio de Nossa Senhora. Se você não tem o costume, essa é a oração predileta de Nossa Senhora. em todas as aparições, ela fala dos milagres que Deus opera por meio do Santo Rosário. Reze o terço. Reze. Não deixe para depois. Terminando aqui esse programa, você vai pegar o seu terço e vai entregar toda a tua família, todas as tuas intenções, a tua saúde, todas as almas que te são confiadas através do Santo Rosário. E por fim, eu termino reforçando esse convite para o evento Misericórdia Brasil amanhã. Nós te esperamos lá. Eu, irmão Luiz Maria, todos os irmãos e irmãs do Instituto, o Ministério de Música que vai estar animando o louvor, momentos de alegria, de adoração com o Santíssimo Sacramento. Jesus vai passar com o Santíssimo. Estamos lá com o Padre Anderson Andrade, Ministro de Cura e Libertação vindo de São Paulo. O Ironispo Daro, que tantas vezes na Canção Nova é esse instrumento de Deus, missionário que anda o Brasil todo e até fora do Brasil, vai estar conosco sendo um instrumento de muita cura e libertação. Vamos estar também com o Padre Duarte Lara, lá de Portugal, padre exorcista, que vem nos dar uma catequese tão aprofundada e sem instrumento de libertação para nós. Vamos ter também o Colo de Deus, essa banda que agora é tão amiga nossa, está tão próximo, estar conosco cantando, louvando e ministrando os louvores ao Senhor. E a nossa madre, a irmã Kelly Patrícia, que com suas músicas maravilhosas nos fazem entrar numa intimidade com o amor de Deus. É um momento de experiência com Deus. Amanhã e depois de amanhã, dia 6 e 7 de maio, lá no centro de eventos, que Nossa Senhora interceda por esse nosso evento e que você esteja conosco também, recebendo todas essas graças, iniciando esse mês de Maria, esse mês de maio, cheio da graça de Deus, unidos a Jesus por meio de Nossa Senhora. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e ainda faço um último convite. Dia 13 de maio agora, nós comemoramos 100 anos da primeira aparição de Nossa Senhora em Fátima. Aqui no nosso mosteiro, não tenho agora o horário exato, mas nas nossas redes sociais você pode acompanhar, vamos ter a Santa Missa com muitas pessoas fazendo a consagração como escravos de amor de Jesus por meio de Maria. Uma entrega total a Deus pelas mãos de Nossa Senhora. Todos de branquinho, vão renovar o seu batismo, se consagrando a Santíssima Virgem Maria com vela branca na mão. Muito belo esse momento. Você também é convidado a participar aqui no nosso instituto. Provavelmente no horário de quatro e meia a quatro horas da tarde. Você confere nas nossas redes sociais, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser, no Misericórdia Brasil e depois no dia 13 de maio aqui no nosso mosteiro. Deus abençoe em um mês de maio cheio da graça e da benção de Deus. até a próxima, se Deus quiser. e aí o